salve sal pessoal tudo bem aqui quem falar com vocês é o Auro pessoal estamos com mais um blog no canal pessoal e como não era de se de se surpreender de esperar né pessoal está pegando o trailer do GTA 6 está mil anos está caçando cada detalhinho cada cada pingo no rio ali né para achar easter egg algumas informações do game tá bom eu vou tentar com mais frequência trazer vlogs de notícia no mundo dos jogos ou em filmes enfim vou tentar ampliar um pouco mais moleque aqui no canal além de só de postar de vez em quando algum vlog e sem postar as reprises das lives que eu faço eu vou tentar abrir um pouco mais esse leque né deu dar algumas pequenas notícias tá não eu não vou me aprofundar muito quando eu falo aprofundar não é que eu vou falar vamos pesquisar muito sobre o assunto foi me deixar muito longo né eu acho que os vlogs tem que ser bem rapidinho ainda mais noticioso eu acabei pegando um site de notícia aqui já deixei até a aba né aberto para vocês verem deixa ela até aberto para vocês verem eu vou estar mostrando agora para vocês na tela está aparecendo aqui eu vou começar a ler com vocês tá bom vamos lá aqui está o site tá bom que está fazendo a publicação é um creche para deixar o link deles na descrição a treino do GTA 6 tem easter egg de red dead identical né um fãs de rockstar não deixam nada passar foi escrito hoje mesmo dia que eu estou grafando dia 15 de dezembro 2003 as três e meia da tarde tá bom o quem escreveu foi Mateus de Oliveira créditos fica para ele também tá bom vamos lá eu vou ler com vocês depois a gente dá uma olhadinha aqui no treino tá bom o treino de GTA 6 ainda dá o que falar e dessa vez quando a rockstar identificaram até mesmo referência de Red Dead 1 né no vídeo entenda no caso a referência pode ser identificada na cena final do treino no qual Jason e Lúcia disse um assalto a uma loja de conveniência técnica aqui está a imagem né desplagaram bem no finalzinho tá bom tem um treino em cima depois a gente acaba voltando para estar dando uma olhada como mostrada a publicidade de um fã na X ou caso da tweet adesivado na porta de vidro está uma imagem que parece ser um dos personagens da franquia da rockstar no caso o grande bigode deixa clara a relação com Everett Morgan não sei se é assim que pronuncia um personagem visto apenas como procurado em Red Dead online o personagem é essa sequer aparece em Red Dead 2 jogo mais recente da empresa assim sendo fãs estão se fãs estão de parabéns por lembrar e notar o easter egg que claramente foi tirado do fundo do baú voltar aqui com vocês eu consegui pegar bem o ponto exato do treino deixa eu botar um pouquinho aqui ó aqui ó e aqui ó está bem aqui ó o treino deixa eu apertar ampliar a tela e é porque eu tô deixando ampliar a tela e ela tá deixando ampliar a tela não sei porquê deve ter bugado enfim mas eu acho que vocês conseguem ver claramente tá bem aqui no cantinho ó tá eu vou deixar o link do treino do GTA também na descrição para vocês estarem vendo tá bom a pessoal e essa é a notícia tá bom para quem quer o tipo paraquedas que gostou do vídeo peço para se inscrever compartilhar comentar assim vocês me ajudem mais crescimento do canal lembrando que eu faço live em duas plataformas atualmente eu pretendo futuramente começar a trazer mais uma plataforma logo vocês vão saber qual é então para não perder nenhum nenhuma live ao vivo lembrando que aqui no YouTube eu sempre posto as reprises da live tá bom então se inscreva no canal também diz live tem um link na descrição tem a link na todas as minhas redes sociais também no link Instagram Facebook agora a X na antiga Twitch Tik Tok entre outros vou gostar muito de ter a interação de vocês lá então esse pessoal ficando por aqui tudo mais sempre até o próximo vídeo até o próximo blog até a próxima live valeu falou e fui E aí E aí